Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Marcelo Igor, neurologista do Hospital Santa Marta e em virtude do Dia Mundial da Cefaleia, nós resolvemos selecionar as perguntas mais frequentes no Google sobre esse tema para esclarecer para vocês. A primeira delas que nós selecionamos aqui é o que pode causar a cefaleia? De um modo geral, a dor de cabeça, a cefaleia, ela pode se manifestar como um sintoma de uma doença grave ou ela pode ser uma doença como um todo. E a gente chama esses dois tipos de dor, de dor secundária e dor primária. Então o paciente pode ter alterações estruturais no seu corpo, na sua coluna ou no seu cérebro e pode só ter alterações bioquímicas e genéticas que geram dor de cabeça. Cada tipo de dor vai ter um tipo de tratamento no futuro, tá certo? A segunda pergunta que a gente separou é o que é a cefaleia vascular? A cefaleia vascular é um subtipo de dor que está na classificação das dores de cabeça. É uma dor atribuída a distúrbios nos vasos. Então tem pessoas que podem ter alguns problemas nos vasos, com aneurismas, dissecções, tromboses. E essas alterações vão gerar dores de cabeça. Mas no passado se considerava que dores primárias, como a enxaqueca, que tem característica pulsátil, eram dor vascular. Esse conceito não existe mais, tá? A próxima pergunta é É normal sentir dores de cabeça todos os dias? Olha só, dizer que é normal eu não vou dizer que é normal. Mas não pode, não é necessariamente associado a ter algum problema grave de saúde. As dores primárias, aquelas dores que não são associadas a problemas dentro do cérebro, elas também podem ocorrer todo dia, como uma enxaqueca, uma dor tensional. Toda dor diária gera um grande incômodo no paciente. E ela deve levar o paciente a procurar assistência médica. Não só para pesquisar se pode ter alguma coisa grave por trás da dor, como também para controlar essa dor e melhorar a qualidade de vida da pessoa. E tem mais uma pergunta. Enxaqueca tem cura? Ó, a notícia não é boa. A gente não tem cura para enxaqueca hoje. Mas também, gente, curar quer dizer, eu nunca mais vou sentir isso na minha vida. Sendo a enxaqueca uma doença tão prevalente, que gera tanta perda de qualidade de vida, a medicina está pesquisando para tentar encontrar essa cura, mas ainda não encontrou. Hoje, o que nós temos são tratamentos, tanto medicamentosos, quanto procedimentos médicos, quanto tratamentos não medicamentosos, para tentar melhorar a qualidade de vida e tentar chegar perto de zero à quantidade de crises que o paciente tem. Mas afirmar que ele vai ser curado, a gente não pode prometer para nenhum paciente. Então, gente, é isso. Eu acho que a gente pegou as principais perguntas que as pessoas pesquisam na internet. Espero ter esclarecido a dúvida de vocês. O importante é que, quando você tiver uma dor de cabeça que está vindo o tempo todo, ou que está te incomodando, ou que veio de uma forma totalmente diferente das dores que você sentia, é importante que você procure auxílio médico. E o especialista indicado para isso é o neurologista. O Hospital Santa Marta tem neurologistas qualificados para atender você e ajudar na melhora desse sintoma que tanto incomoda a população mundial com a cefaleia.